Música Reserva biológica de Sooretama a 190 quilômetros de Vitória. Por incrível que pareça, ainda existem lugares onde a Mata Atlântica é conservada e se torna refúgio para ilustres exemplares da fauna brasileira. Música Bom, essa aqui é uma das trilhas da Reserva de Sooretama, onde acontece a educação ambiental, né? Isso. A gente faz o processo explicativo no centro de vivência, depois a gente vai com as crianças, mas é um processo contemplativo, onde a gente incentiva as crianças a observarem os tipos de árvores, o solo, para a gente ver alguns animais aqui também. É importante ficar bem quietinho, né? Aqui tem que falar baixinho, andar devagar. Andar devagar, falar baixo, silêncio. Música Todo o trabalho aqui gira em torno da preservação. Aqui não se tira nada, porque se você tirar alguma coisa, você vai estar interferindo na cadeia. Quando você tira uma semente, por exemplo, vou catar uma semente que está caída na trilha. Essa semente, ela pode muito bem ser um alimento, uma árvore, durante aquele dia. Então, se cair uma árvore, qualquer coisa, a gente desvia a trilha, não tem interferência nenhuma. Aqui é a natureza que manda. Aqui é a natureza que manda. Música Algumas atividades que são desenvolvidas aqui, a pesquisa, a educação ambiental e a conservação em si. Essa árvore enorme aqui atrás, olha só a diferença do meu tamanho para ela, né? É um pequi, uma árvore de pequi. Ela está seca, mas olha só quanta planta tem em torno dela, dependendo dela, não é isso, Jair? Sim, sim. Na verdade, essa é uma das lógicas que a gente coloca aqui da conservação. A árvore, ela está morta, mas ainda assim, ela consegue sustentar uma grande quantidade de vida. Não só vegetal, né? Tem um volume de espécies vegetais no entorno dela, que muitas vezes pode ser semelhante ao volume de espécies que ocorrem em uma mata temperada, como na América do Norte. Além do fato dela servir como base de sobrevivência para algumas espécies animais. Apesar de toda essa riqueza natural que existe aqui, ainda existem problemas também, né? O desmatamento, a extração de produtos daqui, como palmito, tem a caça também que acontece aqui, não é isso, Valdir? Sim, a caça é um problema, assim, quase que crônico dentro das unidades de conservação, né? Identifica o primeiro qual que é o tipo de animal que está usando essa trilha. Aí eles vêm e colocam um canhão, tem caçadores que entram com 10, 15 canhões e arma aí, né? Então é um prejuízo tremendo. Reserva biológica de Soretama, mais floresta natural de Linhares. Essas duas matas formam o maior e mais importante fragmento de Mata Atlântica de Tabuleiros do Brasil. A Mata de Tabuleiros tem a característica de estar sempre verde e ter árvores com docel alto. Isso mesmo, docel, alto, com mais de 30 metros de altura. Essa vegetação, ela, você pode verificar que ela, existem ilhas distribuídas ao longo da lagoa, né? Só que se você voltar amanhã, você não vai verificar mais essas ilhas, elas vão estar em outros locais. É uma vegetação conhecida como vegetação papelão ou balcedo, né? Mesmo com essa quantidade de quase 45, pouco mais do que 45 mil hectares de área preservada, a gente ainda tem alguns problemas com relação à manutenção de algumas espécies nessas áreas. A fauna aqui tem macuco, arara, macacos, lagartos, jabatirica, cobras e muitas outras espécies. Esse fragmento faz parte do projeto Corredores Ecológicos, que pretende ligar a reserva de Sooretama, a floresta dos Boitacazes e comboios. Se permitirá tentar uma conexão entre essas três grandes áreas, né? Que seriam os fragmentos mais importantes que a gente tem nessa região, né? Pra quê? Pra permitir que o fluxo gênico, ele flua entre as diferentes áreas e daria com isso uma possibilidade de sobrevida um pouco maior a essas espécies que são mais críticas. Aqui dentro a gente percebe que está conservado, né? Como que você viu na trilha. Mas o nosso trabalho tem que ser fora, porque tudo que acontece lá fora é que vai dar o retorno aqui dentro. Então, se os proprietários lá fora saberem cultivar as suas terras, preservarem os seus rios, né? E as crianças já crescerem nessa percepção de importância, de cuidar desses recursos naturais, provavelmente a nossa unidade de conservação vai estar conservada.